Fizemos uma partida muito positiva. A atuação do Berrio foi boa. Acredito que fez aquilo que a gente pediu para ele fazer. Deu muito volume de jogo pelo lado direito. Participou bastante dos lances de ataque. Quase faz um belo gol também. Então, acho que ele, enquanto teve o gás, ele fez aquilo que a gente esperava e conseguimos junto com ele volume na partida pelo lado direito era o desejo que a gente queria.